Se vocês estão se sentindo um pouquinho burrinhos hoje ou ingênuos, talvez vocês se sintam um pouco melhor porque essa influenciadora realmente superou todo mundo. Na verdade, é isso que a internet tá falando e caindo super em cima dela porque realmente ela foi bem boba. Dora Figueiredo não conhecia ela, sinceramente, mas olhando os vídeos aqui com mais visualizações dela, aparentemente ela tinha um canal que falava sobre... Como beijar bem. Seis tipos de gemido. Enfim, ela também ficou bem conhecida porque ela fez um vídeo falando que viveu um relacionamento abusivo e na época isso viralizou bastante. É bem tenso, sabe? Então eu realmente não vou me aprofundar muito. Acontece que depois desses vídeos já se passaram cinco anos, ela mudou de conteúdo, eu acho que ela foca até mais hoje em dia no Instagram. E é aquilo, com o passar dos anos a gente quer ter, sabe, onde morar. A gente realmente quer ter uma vida que é só nossa. E eu acho que a maioria dos brasileiros sonham, assim, em ter uma casa própria ou apartamento. E poder reformar, cara, deixar do jeitinho que a gente quer. E aí que começa a ingenuidade dessa influenciadora. Que tá na internet, que é bonito na internet, é bonito na vida real. Eu aluguei esse apartamento com a intenção de comprar e reformei ele todo. E no final, deu tudo errado. Antes da gente continuar, eu preciso mostrar o patrocinador, mas olha só, só pra maiores de idade, mais 18. Por que a gente tá falando da Blaze? Que é claro, não é investimento se tu tem que entrar com a mente pensando em entretenimento. Simplesmente se divertir se tu não for no cinema e tá com uma grana sobrando, é isso. Porque aqui dentro tem vários jogos e hoje, inclusive, eu vou mostrar um lançamento que tá bem legal. Mas a Blaze já conta com nove jogos originais. Os mais famosos e iniciais você já deve conhecer como Crash Mines e Double. Mas eu vou mostrar hoje esse aqui, o Dice. Que é basicamente o cara ou coroa, só que versão Blaze aqui tem duas cores pra te escolher. Prata ou dourado. E tu aposta um valor tentando prever qual cor que vai cair. Também tem a opção aqui de jogar mais de uma moeda de uma vez e tentar prever se as duas vão cair na mesma cor ou não. Se tu jogar só uma pro alto e acertar qual cor vai cair, tu multiplica por 1,88, que foi o que eu fiz aqui só pra testar. 50 conto em uma moeda, mano. Imagina só o medo de perder. Eu escolhi dourado, então eu coloquei pra rodar aqui e realmente caiu no dourado. Então eu ganhei 94 reais, contando os meus 50 ali, é claro. Mas então já que deu certo na primeira, já sabe né, eu fui pra loucura. Coloquei duas moedas e aumentei o valor pra 100 pila. Duas moedas significa multiplicador por 3,76. Que se eu ganhasse os 100 reais, iriam virar 376, então bora ver. Botei pra girar e mano, que agonia girando, mas sim, eu ganhei de novo. Como as fortes estavam do meu lado, joguei mais uma vez, entretanto, essa vez aí eu perdi. É o que eu sempre falo, não é investimento, tu tem chance de perder porque realmente pode acontecer e vai acontecer. Pra terminar, eu joguei mais uma vez as moedas e multipliquei de novo. E como eu tava indo muito bem, eu resolvi parar, mas olha só. Antes eu coloquei 5 reais e taquei esse monte de moeda aqui. Se eu ganhasse, seria 4.800 reais garantidos. Mas, é claro, não aconteceu. Pra jogar na Blaze aqui, tu clica em depositar e cartão de crédito e Pix entra na mesma hora. E não esquece de usar meu código Utopia pra ganhar vários benefícios, tá bom? Eu acho que você já entendeu a premissa, ela alugou um apartamento. E pelo menos eu sempre ouvi a grande máxima, sabe, que o que não é teu. Tu não vai investir um dinheiro absurdo até porque não é teu. Quando a gente mora de aluguel, sabe, naturalmente a gente faz pequenas reformas, assim, como pintar alguma coisa, arrumar alguma coisa. Comprar móveis também, até porque móveis são teus e tu pode levar pra qualquer lugar. Mas definitivamente isso não faz uma reforma assim gigantesca. Tudo começou ali no meio da pandemia porque ela tava se mudando pra um apartamento pequeno. Pra morar sozinha pela primeira vez. E esse negócio de pandemia realmente mexeu com ela porque ela tava pensando, nossa, mano, eu posso morrer. Então eu quero realizar os meus sonhos, sabe, ou as minhas vontades. E foi então que ela viu uma outra influenciadora que tava reformando o apartamento dela. E que tava ficando tudo perfeito. Então vocês já sabem. Eu quero ter o apartamento dos meus sonhos agora. A gente tá em uma pandemia, tudo pode acontecer. Eu quero ter essa vida, eu quero ter esse lugar, eu quero que o meu apartamento seja incrível. Eu quero ter um apartamento de revista. Mas o que era pra ser um sonho acabou virando um pesadelo. E o maior desperdício de dinheiro que eu já fiz na minha vida. Acontece que o começo foi muito melhor do que ela pensava. Ela ia fazer uma reforma no apartamento que ela tava alugando sim. Mas na verdade não seria ela que iria pagar a reforma, por assim dizer, pelo menos não com dinheiro. Porque ela tinha conseguido uma parceria com uma empresa da arquitetura. Doma Arquitetura. Inclusive eles são super famosos e fizeram até mesmo o estúdio do Casimiro. E também o apartamento inteiro da Maitê do Alanzoca. Só que o apartamento que ela tava alugando ali, que seria reformado. Ele era meio pequeno, menos de 40 metros quadrados. E comecei uma reforma meio que geral. Ela teve que alugar um outro apartamento pra morar. Enquanto ela tava reformando aquele. E foi me vendido um projeto que ficaria pronto em 3 meses. Que seria 100% parceria. Aí eu falei, perfeito. Vou pegar esse apartamento pequeno. Vou fazer isso em 3 meses. Pago 3 meses de aluguel. E vou ter aí o apartamento dos sonhos. Vou ficar aqui por uns 5, 10 anos. E tudo bem, se eu não conseguir comprar no final. Eu vou viver bem aqui. Então tá bem. Ou seja, até então tava tudo tranquilo. Ela ia pagar mais ou menos uns 3 meses de aluguel ali em outro apartamento. E sim, teria que ficar pagando 2 aluguéis ao mesmo tempo por alguns meses. Mas isso realmente não é nada, sabe? Perto do valor de uma reforma. Ela ia divulgar empresas da arquitetura e mesmo o apartamento sendo alugado. Ela meio que ia ganhar a reforma, então tudo bem. Ela poderia morar ali por mais 5, 10 anos. Ou até quem sabe comprar o apartamento depois. Eu só peguei este apartamento. E reformei ele alugado. Porque foi me prometido 3 meses de obra. Obras atrasam. Era no meio da pandemia e eu super entendo esse fato. Só que houve uma falha na comunicação ali. Que até hoje eu não consigo identificar. Até porque a assistência depois da obra foi basicamente inexistente. Então eu não consigo nem entender o que aconteceu. Que de 3 meses foram pra 6 meses. De 6 meses deu 1 ano. Eu tava morando num apartamento de 14 metros quadrados. Com a minha cachorrinha. E eu não conseguia me mudar pra cá. Porque a obra não estava completa. E isso tudo pagando 2 aluguéis no meio da pandemia. Ou seja, complicações começaram a acontecer. O cara pra ser 3 meses de obra se tornaram em mais de 1 ano. O que pois é, a gente realmente sabe é muito difícil esse negócio de prazo em obras. O que dá pra fazer geralmente é uma estimativa. Porque quando tu tá reformando uma casa, por exemplo um pátio. Se tiver chovendo não tem como trabalhar. Se tu cavar um buraco, sabe, vai encher de água. Se tu sobe uma parede, sei lá o que acontece. Então realmente não tem como prever o tempo de uma obra. Mas é claro, 3 meses pra 1 ano. É bem distante, mas é 3 vezes maior ali do que o prazo. Um mês e meio de projeto idealizado, já pronto. Eu perguntei, e aí, quando é que vai começar? Porque eu tô pagando aluguel, né. Já é o segundo mês que eu tô pagando aluguel. E eu preciso que comece a acontecer alguma coisa no apartamento. Que senão não faz nenhum sentido. Pois é, ela falou que quase 2 meses depois dela se mudar. A obra no apartamento ainda não tinha começado, o que é super estranho. Porque pra ela ir pra outro apartamento, sabe, alugar um novo lugar, mano, pra ela morar. Eu fico pensando, mano, essas coisas realmente precisam de contrato, é muito óbvio. Qualquer parceria tem um contrato mínimo, seja de prazo, de entrega de conteúdo. Qualquer coisa vai ter ali. Só que o pior vem agora. Aparentemente a parceria ali queria reformar o apartamento. Depois de quase 2 meses, eles falaram, cara, que não iria mais ter a parceria. Pelo menos não totalmente. Eles disseram que a obra não iria durar 3 meses, sim 6 meses. E que a Dora teria que pagar por algumas coisas, na verdade. Não seria realmente 100% de parceria e, sei lá, 50%. Nesse momento, sinceramente, eu acho que já é uma falta, assim, de ser adulto, sabe, da Dora. Porque pelo que ela conta, ela acabou sendo um pouco enrolada nessa questão. Mas ela continuou. E também, como assim, não tinha um contrato, eles estavam resolvendo, será tudo no boca a boca. Olha, tu vai pra outro apartamento aí, a gente vai começar a reforma quando a gente quiser. E só Deus sabe quanto tempo a gente vai ficar reformando. Como assim, sabe, não faz muito sentido mesmo. Mas, beleza, o tempo passou, né, a Dora tava querendo reformar e ela continuou. E a reforma finalmente terminou depois de um tempão. E durante todo esse tempo, parece que a Dora não deu, assim, um pio, sabe, em relação ao que ela tava pensando. Parece aquele tipo de pessoa que vai cortar o cabelo e o cara começa a cortar tudo errado ali. Mas ela não fala nada, sabe? Ah, vai, pode cortar, vai, continua cortando. A obra que não era pra ela gastar nada, na verdade, ela gastou bastante dinheiro. Mas vocês pensam que ela tá indignada com isso agora, porque aconteceu isso na semana passada? E finalmente ela se ligou, sabe, que ela poderia ter feito as coisas de forma diferente? Não, isso tudo, na verdade, aconteceu fazem dois anos. Ela tá há dois anos morando nesse apartamento aí que teve a reforma. E até então, pelo menos publicamente, sabe, ela nunca tinha reclamado de nada. Ela sempre falava que o apartamento era maravilhoso, sabe? Na verdade, até mesmo recomendava ali a empresa que fez a reforma. Até porque era patrocinadora também. Até que teve um momento que ela percebeu que ela não iria conseguir comprar o apartamento. Ela já tava alugando fazia mais de dois anos ali. E quando ela resolveu fazer a compra, o apartamento tinha praticamente multiplicado de preço ali nos últimos anos. E ela não tinha dinheiro nem mais pra dar uma entrada. Certamente porque ela gastou na reforma também. E é claro, olha a loucura. Certamente o apartamento se valorizou, cara, com a reforma que ela fez. E mais uma vez, sabe, antes de fazer reforma, ela não fez, cara, um contrato quadrante do apartamento. Pra que caso ela fosse comprar, o valor da reforma fosse abatido ou qualquer coisa assim. Ela simplesmente foi lá, reformou e ainda teve que pagar pela reforma. E isso fez o apartamento aumentar de valor. Logo, ela não tinha dinheiro pra comprar ele. Que loucura, cara. É uma adulta que não sabe ser adulta, sabe? É realmente uma coisa de outro mundo. A gente pode pensar também que, nossa, a dona do apartamento ali, será que ela foi meio sem caráter? Porque ela aumentou o valor e quem reformou foi a inquilina. Mas, eu não sei, sabe? Naturalmente o valor do imóvel, ele sobe em dois anos. E a reforma, é claro, que deve ter ajudado bastante. Mas também a reforma havia sido feita há dois anos atrás, né? Então a Dora decidiu sair do apartamento. Porque depois de dois anos morando ali, ela percebeu que era um apartamento pequeno pra ela. E realmente, menos de 40 metros quadrados. Não é o maior do mundo. Só que ela reclamou que a empresa ali que reformou, sabe, foi muito focada na beleza. E não num espaço realmente pra se viver. Mas, tipo, certamente ela revisou como ficaria ali o resultado. E ela não falou nada. Ela até mesmo queria comprar o apartamento. Mas agora que ela não conseguiu, que ela tá expondo tudo. Que loucura. Tem um negócio também que ela não esperava, sabe? Algo que sempre acontece. Sempre que tu reforma tua casa, cara, naturalmente depois de seis meses, um ano, dois anos. Tu vai ter que fazer a manutenção de alguma coisa. Porque nada dura pra sempre, cara. E sempre tem coisa que quebra, estraga, descola, mano. Qualquer coisa parecida. Fazer uma reforma, sabe? É igual comprar um carro. Se tu tem 60 mil reais ali e tu compra um carro de 60 mil. Ainda tu tem que ter o dinheiro da gasolina, cara. Das revisões também que tu tem que fazer. E sempre vai ter custo, mano. A bateria morre. Do nada for um pneu. É normal. E uma casa é a mesma coisa. Só que ela começou a ocupar a empresa. Que ela não teve nenhum suporte depois da reforma. Que ninguém ajudou ela a manter a casa. Mas, cara, isso não existe, sinceramente. Numa reforma, sabe? A gente paga pela reforma. E não um contrato vitalício que me ajuda ali a ser adulto. E também é só chamar outra pessoa, sabe? Tu liga no telefone, mano, e fala. Olha, queimou a minha luz aqui, mano. Pode vir me ajudar. Troca a minha lâmpada. E ela mesmo sabe que ela fez tudo errado. Sabe que ela foi burra e ingênua. Ela até mesmo colocou uma jacuzzi no apartamento. Que com o peso da água, mano, era quase uma tonelada. E ela achava que não precisava falar com ninguém do prédio antes. Até que ela recebeu uma notificação judicial. Eu sei que a gente não nasce sabendo de tudo. Mas tem gente que nasce, cara, sabendo muito pouco. Não fez contrato com duas pessoas diferentes. E sair perdendo nisso. Comprou uma piscina sem saber se pode botar no apartamento. O bom é que a gente aprende com os erros, né? E não precisa ser necessariamente os nossos erros. Então vocês já sabem nada de colocar a piscina no apartamento de vocês. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau!